Música Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 versículo 11 Doutor Lucas Capítulo 7 verso 11 Se você não achou, diga misericórdia Nós esperamos um pouquinho Lucas Olha lá, está lá Já está na parede aí Está vendo como Jesus é bom? Vamos lá então Se a minha Bíblia aqui estiver Numa leitura diferente Porque cada Bíblia tem uma Interpretação diferente uma da outra Às vezes não bate com a sua Porque a minha é meio antiga, né? Então vamos nessa aqui Vamos lá Lucas 7,11 Aconteceu pouco depois Ir ele à cidade de chamada Naim E com ele Iam Multidão E seus discípulos E grande multidão E quando chegou perto Da porta da cidade Eis que levava Um difunto Filho único De sua mãe Que era Viúvo E com ela E com ela Ia Uma grande Multidão Da cidade Versículo 13 Vendo o Senhor Moveu-se de íntima compaixão Por ela E disse-lhe Não chores E chegando-se Tocou ao esquife E os que Levavam Pararam E disse Jovem Eu te digo Levanta-te E o difunto Assentou-se E começou A falar E entregou ele A sua mãe Amém? Só até aí Irmão Pode sentar Irmãos Senhor nosso Deus Deus e Pai Nesse momento Deus Não sou nada Sou apenas Um homem carnal Que tem o defeito Tem falhas Eis pecado Erros Que somos carnais Oh Deus Mas nesse momento Deus Estou aqui como Porta-voz Da tua palavra Diminua o eu Pai E cresça A tua palavra Pai Pai Que o Senhor Vem falar No coração De cada pessoa Cada criança Cada jovem Cada adolescente Que o Senhor Possa tocar Senhor E abençoar O coração De cada um E Nesse momento Senhor Usa-me conforme A sua vontade Através do teu Espírito Santo E a igreja Diga amém 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 Irmãos A palavra De Deus Às vezes Né Numa mensagem Simples Né Conhecida Mas dentro Dessa mensagem Nós temos Várias Outras palavras Que nós possamos Desfrutar Porque A A palavra de Deus Ela nos ensina Ela nos corrige Ela nos exorta Mas ela nos edifica Amém Igreja E nesta palavra Aqui fala Que Jesus Né Iaíno Saiu de Cafanaú Iaíno Para Né Naim 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 é uma cidade Ao sul da Galiléia Um dia de viagem Jesus Jesus não tinha automóvel Não tinha nada Era no pezão Que ele tinha que ir mesmo Mas Jesus Foi Veja bem Irmãos Jesus deslocou De Cafanaú E foi Para Naim Ele não Dialogou Com seus discípulos Ele não Falou nada Com a multidão Mas ele foi Porque Jesus Tinha no coração E no seu pensamento Algo Muito Importante Para A pessoa Que ele ia encontrar Irmão Você é muito importante Para Jesus Você é uma pessoa Especial Para Jesus Sabe por quê? Porque Jesus Ele é Vida Repita comigo Declara Jesus é vida Jesus é vida Jesus Chegando Perto daquela cidade Ele ia a uma comitiva Muito grande Uma multidão Porque Jesus Sempre andava Com multidão Porque a multidão Acompanhava Jesus Uns Queriam milagre Outros Queriam comida Outros Queriam saber Quem era Jesus Outros Queriam ver O que ele fazia Mas era a multidão Que sempre estava ali De fato Que uma multidão Acompanhava Jesus E Jesus Seguindo A cidade De Naim Ali ele Levava No seu coração A vida Veja bem Irmãos Multidão Indo Em direção Naim Multidão Saindo De Naim Com a morte Vida E morte Jesus Ia E o morto Vinha Jesus Olhando Para aquele Cortejo Ali Da Fúnebre Ele Viu Aquela Mulher Mãe Daquele Jovem Um jovem Que estava Iniciando A sua carreira Sua vida Que poderia Ajudar Sua mãe Muito É a mulher Viúva Mas Já Estava Morto Jesus Olhando Para aquela Mulher O coração De Jesus Se desmanchou De tanta Compaixão Daquela Mulher Talvez Aquela mulher Não falava Com a Multidão Não falava Com ninguém Mas o coração Dela Estava Amargurado Entristecido Estava Porque ali Ela estava Vendo O fim De todas As coisas Amém Igreja Jesus Você Falou Que é melhor A gente Estar num Velório Do que Numa festa Pode ser O maior Banquete Mas é melhor Estar num Velório Do que Estar numa Festa Velório Ali Você vai Ver Que ali É o fim De todas De todas As coisas Jesus Quando chegou Perto Daquele cortejo Ali Ele parou O coração De Jesus Já não Aguentava Mais De tanta Emoção De tanta De ver A tristeza Daquela Mulher Aí Ele Parou Multidão Parou De um lado Multidão Da vida E multidão Da morte Que vinha Carregando Irmãos Um fato Interessante Que a Bíblia Às vezes Você lê a palavra De Deus Mas se você Pegar a ler E começar a ler E não prestar Atenção Você Vai estar lendo Como se estivesse Lendo um jipi Um almanac Uma revista Mas quando você Lê a palavra De Deus E começa A meditar E ver O que Deus Pode fazer Na nossa vida Na sua vida Você vai Começar A entender O que Deus Quer Da sua vida Para Ele Aquela mãe Talvez Cheguia É agora Quem vai me sustentar Quem vai me levar Na um médico Quando eu ficar doente Quem vai me ajudar A pagar o aluguel Quem vai me dar Força Nos momentos Difíciles Nas horas Amargas Nos momentos De tristeza Mas Jesus Já tinha percebido Tudo isso Daquela mulher Porque Jesus É vida Amém igreja Jesus é vida Fala comigo Jesus é vida Declara irmão Jesus é vida Vamos lá igreja Desperta Jesus é vida Meu coração O meu coração Na minha alma No meu espírito Irmãos Jesus Chegou Tocou Sobre aquele Caixão Sobre aquele Jovem E disse Jovem Eu te digo Levanta E aquele Aquele jovem Levantou Sentou E começou A falar Amém igreja Milagre De Jesus Milagre Que aconteceu Por A voz De Jesus O comando De voz De Jesus E Deus Ordenou o milagre Ali no meio Daquela multidão Irmãos Um dia Também Nós Estávamos Mortos Um dia Nós também Estava Sem vida Nós Estavamos No mundo Vivendo Né Ou antes De nascer Já estava Condenado A morte E Jesus Se colocou Para Tirar O pecado De morte E dar Para nós Vida Amém igreja Por isso que hoje Você está aqui Por isso que hoje Você está Na presença De Deus Você está Fazendo a vontade De Deus Você está aqui Não é por acaso Porque Deus Te escolheu Deus falou Olha Você é meu Você custou Sangue Você custou Ali sacrifício E por isso Irmãos É que nós Estamos aqui Nós não estamos Aqui na igreja A toa Só porque Hoje é domingo Amanhã já é dia De trabalhar Mas nós Estamos Porque Nós temos Né Que estar Sempre na presença Do pai Amém igreja Quando você está Na presença Do pai Você está Sempre sendo Né Abençoado Fortalecido Agraciado Você está Aqui sentadinho Quantos Espíritos Malignos Que estão Tramando Contra a sua vida Quantas Investidas Quantos dados Quantas coisas Ruins Ele tem lançado Sobre nós Mas nós Temos A proteção Divina Nós temos O Espírito De Deus O Espírito Santo Amém igreja Você tem Algo que te Protege O diabo Lança os dados Jesus fala Não Esse não Você não vai Atingir Porque lá no Salmo 91 Diz A seus anjos Dará ordem A seu respeito Jesus Ele tem Palavra Contra O inimigo E ele não Atinge a sua alma Porque você está Debaixo de uma unção De graça E essa unção Penetra no seu coração E vai crescendo E dando força E estabilidade Para você Estar na presença De Deus Não é por acaso Não é porque você Tem opinião Não é porque você Tem força Ah mas eu sou independente E eu posso Não Você não pode Se não for Deus Você não pode Estar de pé Porque só fica de pé Quem tem a graça De Jesus No coração Amém igreja Pode aplaudir Igreja A prauda É Jesus Que dá essa vida É Jesus Que te sustenta É ele Que está No seu coração Glória a Deus Aleluia Irmão Vou falar a verdade Quando a gente Começa Falar do amor De Deus Antes de nós Estar Pregando Ou falando A gente faz Tanta coisa A gente faz Um esboço Aqui Pega uma coisinha Ali Pega outra ali Mas quando nós Começamos aqui É diferente As coisas mudam Aleluia Glória a Deus Hoje eu fiquei A tarde inteira Ali Sentadinho Lá na varanda Na edícula Olha só O tanto que eu escrevi Porque eu Ainda estou no tempo Dos H E ainda Mas se eu for falar Tudo o que eu escrevi Aqui A hora vai embora Mas o Espírito Falou Não Aqui é eu Que vou mandar Não adianta Não adianta Irmãos Jesus tinha saído De Né Cafarnaú Tinha operado Um milagre lá Centurião chegou Para Jesus Olha Meu filho está doente Não meu filho Não Meu Meu empregado Está doente Vai lá curar ele Jesus Pois não Vou lá Jesus não era Orgulhoso Não Jesus era simples Vou lá Vou curá-lo E Jesus Com a multidão Opa Chegou perto da casa O centurião lá Senhor Até aqui está bom Eu sou homem De ordem Eu comando Exército Eu dou ordem E eles cumprem O senhor Basta uma palavra E meu criado Vai chorar Oh fé Irmão Jesus falou Olha Nunca vi Tamanha fé Dessa Vai Seu criado De atação Olha Irmãos A palavra É poderosa Nós temos Uma arma Muito grande Sobre as mãos E não sabemos usar A palavra Ela é viva É palavra viva Jesus Jesus Ele Pregava Ensinava E muitas E muitas Coisas Muitos milagres Muitas Ressurreições Foi feita Através da palavra De Jesus A palavra De Jesus De discípulos A palavra Mas é a palavra Que liberta É a palavra Que dá A libertação É o milagre Acontece através Da palavra A pessoa Crê Não Eu vou receber Esse milagre Essa cura Essa causa Vai se resolver Vai se resolver Tudo é através Da palavra É só Crer Quantas pessoas Tinha Naquela cidade Aonde Jesus Foi para Ressuscitar Um homem Que já fazia Quatro dias Que estava Enterrado Os irmãos Conhecem a passagem Lázaro Lázaro Jesus Recebeu a notícia Ainda ficou Quatro dias Lá ainda Para depois Ir atender O chamado Irmãos O chamado Alguém foi lá Olha Senhor Seu amigo Lázaro Faleceu Tudo para a glória De Deus Irmãos Nós nascemos Para a glória De Deus Nós Nascemos Para a glória De Deus Você mulher Você jovem Nós nascemos Para a glória De Deus Quando Jesus Chegou lá Onde estava Lázaro Na casa Da família Mata Ah Senhor Se o Senhor Se o Senhor Estivesse aqui Meu irmão Não teria Morrido Mata Senhor Irmão Ah De ressuscitar Ah Eu sei Eu sei Senhor Que vai Ressuscitar Na ressuscitação Dos últimos dias Não Ele vai Ressuscitar Irmãos Jesus Jesus está pronto Para operar O milagre Na sua vida Jesus está pronto Para ressuscitar O sonho Da sua vida Do seu dia a dia Ele quer transformar O seu dia a dia Ele pode Ele pode fazer isso Ele pode Fazer isso Onde está Enterrado Ah lá Lá no Sebulco Vamos lá Chega lá Jesus Uma grande Pedra Jesus não podia Falar para aquela Pedra Olha a pedregulha Sai daí voando Podia A pedra Saia voando Até arrancando Lasca Mas ele não fez Por que Sabe por que Porque a pedra Juntasse Três Quatro Homens ali Com a alavanca Empurrava ela E abria Tranquilamente Mas fazer Lasso Ressuscitar É só Jesus Irmão Só Jesus Na causa É só Jesus Na vida É só Jesus No controle Da sua vida É só ele Quantos Lasso Estavam lá Naquele cemitério Tinha Lasso De tudo Quanto é jeito Lá Se você for No cemitério Da saudade Você dá Uma viriguada Que é o cemitério Mais bonito Que tem ali Cheio de tanta Coisa ruim Lá Né Porque Você vai encontrar Lasso Matias Lasso de Souza Lasso Felisberto Lasso da Silva Lasso de tantas Coisas Mas quando Jesus Gritou Lázaro Sai pra fora Só um Lasso Saiu Não saiu Todos Não Só um Se levantou E saiu Amém Igreja Amém Igreja Jesus Ele é O nosso Deus Ele é Aquele Que conhece A nossa Vida Conhece O nosso Coração Conhece O nosso Sentimento Conhece Nós por dentro E por fora E as vezes Nós ainda peca Erra Mas Nós estamos Em vida Nós estamos Aqui Irmão Pecou Errou Calma Jesus também É perdão Ele perdoa Ele estava pronto Pra te perdoar Quando Jesus Foi crucificado Quanto Ele sofreu O quanto Bateram Nesse homem O quanto Judiaram O quanto Ele sofreu O que Ele passou Ali Naquele Caminho Até chegar Lá No Gógata Ali No lugar Da crucificação Foi tanta Humilhação Tantas Coisas Pareceu Ali Só que Tinha um Uma Coisa Que Jesus Tinha que Guardar O segredo Da sua Pouca Não podia Sair Nada 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 Era silêncio Nenhuma Murmuração Nenhuma Palavra Nenhuma Reclamação Nada O segredo É Você E Deus Amém Igreja Jesus Falava Com Deus Era Ele Deus Mas Ninguém Podia Fazer Nada Ele Não podia Compartilhar Com seus Discípulos Aquela Dor Não podia Falar Com Maria Marta Não podia Falar Com Ninguém Ele Tinha que Aguentar Caladinho Chibatada Irmãos E tem Uma Coisa Naquele Tempo Naquela Época Os Carrascos Que Açoitava Jesus Eles Não tinham Piedade Eles Batiam Mesmo Para Valer Eles Batiam E Batia 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 Jesus Já não Estava Mais Aguentando Parar em Pé Caia Levantava Caia Levantava E eles Batendo 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 E Jesus Até que Chegou Ao momento Que foi Recebida A ordem Basta Agora Leva Para Crucificação Você Já Pensou Irmãos A dor O sofrimento Né E Jesus Foi Até Chegar Naquele Lugar Passa Filme Na televisão Mais ou Menos Não é Igual Né 100% Igual Mas É Parecido E quando Chegou No momento Certo Crucificaram E a palavra Diz que No momento Que Jesus Estava Naquela Cruz Ele não Morreu Naquela Cruz Ele entregou Seu espírito Ao pai E mesmo Assim Ele diz Pai Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Irmãos E ali Ele entregou Seu espírito Ao pai Houve terremoto Houve tanta coisa Aqui naquele momento Mas a palavra Diz Que Jesus Entregou Seu espírito Ao pai Mas a palavra Diz que ele Desceu As partes Mais Mais baixa Da terra Lá do alto Desceu E Resgatou Almas Na prisão Porque Ele venceu A morte Irmãos Ele venceu A morte Ele venceu As agonias Ele sofreu Ele padeceu E ao terceiro Dia cumpriu A palavra Que ele Ressuscitou Dos mortos E está À direita De Deus Pai E intercede Por nós Amém Igreja Jesus Até hoje Intercede Por nós Irmãos Como Deus É maravilhoso Será que Só Jesus Que ressuscitou Almas Pessoa Não Pedro Pedro Estava Na cidade E chegou Uma notícia Para ele Olha Vai orar Para Um jovem Lá Que está Um homem Precisando De cura Pedro Foi Chegou lá Enéas Estava doente Pedro Orou Para ele Enéas Levanta Dessa cama Jesus Te dá Saúde Ele levantou Logo em seguida Chega outra Notícia pior Olha Lembra Que a discípula Dorca Ela faleceu Vieram Chamar Pedro Para ir lá Orar Para a Dorca Que estava Morta Já Irmãos Dorca Era uma mulher Piedosa Ajudava As pessoas Ajudava As viúvas Fazia Túnicas E davam Para as viúvas Né Fazia o bem Ajudava As pessoas Mas chegou A doença Ela morreu A Pedro Chegando lá Né Entrou No quarto Onde Dorca Estava Orou E Deus Devolveu A vida Para a Dorca Amém Igreja Aquele Aquele Que é Escolhido Do Senhor Tem vida Irmãos Mesmo Depois de Ter de morto Viverá Amém Igreja A morte Não é O fim Não Irmãos A morte A morte Só é O fim Para aqueles Que morrem Sem Cristo Sem salvação Mas morrem Sem salvação Porque não Quer saber Da palavra De Deus Não quer Não quer Conhecer O Deus Vivo Vive no mundo Mas por viver Porque Deus É misericordioso E dá Vida Porque ele tem Né Uma palavra Viva Para todos nós Mas essa palavra Viva Está chegando Ao fim Porque É final Dos tempos Nós temos Que Despertar E muitos Ainda dormem Por que que está Tendo tanta igreja Tantos pastores Tanto evangelista Tantos homens Fazendo a obra De Deus Porque As almas Precisa ser Resgatada Tem almas Que não conhece Ainda O poder Da palavra De Deus E ainda Anda nesse mundo Perdido De Sem salvação Sem conhecimento Da verdade Né E Deus Quer levar Ao conhecimento A todos Da verdade Irmãos Eu estou Sentindo um calor Muito grande Aqui Do Espírito Santo Na minha vida Esse lugar Aqui tem um são É um calor Que Não é um calor De Tempo quente Não É um calor Diferente Porque Deus Está nesse lugar O Espírito de Deus Está Sobre esse lugar Certa vez Deus falando Com um profeta Olha Vai em tal lugar Lá Que lá Eu vou falar com você Levou ele em espírito Chegou lá Um lugar Era um Um vale O vale Cheio de ossos Cheio de caveiras O vale Dos ossos secos Deus falou Para o profeta Será que pode Viver Esse Esses ossos Aí Ah Senhor Só que sabe Eu não sei não O senhor sabe O senhor sabe Isso Pode ou não Irmão Você já pensou A casa de Israel Era um exército Muito grande E estava ali Toda O exército de Israel Morto ali Naquele vale Já estava Já há muito tempo Muitos anos Ali Pensa bem No O esqueleto O esqueleto É humano E tem Ossos grandes Compridos Gaiada De Tóra Que forma Uma gaiola Mas tem o osso Que é minúsculo Olha o dedo Você já imaginou Os dedinhos Os ossinhos Dos dedos Um vale De ossos secos Esses ossinhos Quando bate A ventania Eles vão embora Eles voam Separa E aquele vale Estava cheio De ossos Cheio De difuntos Ali Era ossos Para todo lado Espalhado Agora Deus fala Para o profeta Olha Profetiza Sobre esses Esses ossos Para ver O que acontece Irmão O profeta Acho que estava Até com dor De barriga Porque ele estava Até Vou profetizar O senhor Mandou Fechou os olhos E Profetizou Lançou a palavra Profetica E ficou De olho Fechado E começou A escutar Um grande Estralo Para todo lado É osso Que bate Num osso E bate No outro Você sabe Que osso Se bater Faz barulho Agora Imagina Vamos supor Um exército De Trezentos Homens Quinhentos Homens Trinta mil Homens Um exército E o profeta Está lá Profetizou E Eu vou Quando ele Abriu o olho Estava lá Um monte De caveira Tudo Diamontadinho Os ossos Cada um O seu lugar Encaixado Certinho É dedinho De que vinha De voando Encaixava lá O outro pé Tudo encaixadinho Tudo certinho Ali Pastor O meu Já trabalhou Em cemitério Ele sabe Como que é Irmão Mas ali Estava um monte De esqueleto E o profeta Falou E agora O que Deus Vai falar Ele estava Preocupado E continuou Ali Deus Dá outra Orde Profetiza Sobre Esse Esqueleto Aí Profetiza Para que venha Neles Carne Nezo Veia Pelo É O profeta Falou Agora Formou as caveiras Formou Vamos ver Agora Irmão É coisa Difícil Ser um profeta Deus Um homem Deus Não é fácil Não O profeta Falou Olha Vou profetizar Então Agora E profetizou Que haja Nesses corpos Que haja Tudo Que pertence A esses corpos Carne Coração Pulmão Tudo Que tem aí Né Nervos Ossos Nesses ossos Pelo Né Carne E pele E ele Ficou os olhos Fechados Quietinho Não escutou Barulho Quando ele Abriu o olho O vale Estava cheio De defunto Lá Já Pai Agora A coisa Está apertando Irmãos Olha só O poder De Deus É só Deus Que pode Irmãos É ele Que pode Na nossa vida Aí Deus Novamente Fala com o profeta Poderei Viver Esses Difuntos Aí É Agora É a hora Mais difícil Né Onde Estava a vida Desses Desses Difuntos Cada corpo Ali Formado Era um Era um Tinha uma alma Tinha uma vida Né Agora Deus Dá uma Ode Para o profeta Profetiza 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 Fala Firmemente Profetiza Sobre Esses Corpos Aí Diga Senhor Corpos De difuntos Que venha Dos quatro Cantos Da terra A alma A vida Sobre esses Corpos O profeta Profetizou De repente Dos quatro Cantos Da terra Vem Como um ventre E entra E entra Naqueles Corpos E forma Os seres Humanos Já levantando Alguns Já coçando A canela Outros Coçando A cabeça O que será Que aconteceu E levantou Se formou Um exército Muito grande Irmãos Só Deus Pode Fazer isso É só Deus É só Deus O inimigo Ele não faz Nada Ele não tem Poder Para nada Ele só Imita Ele copia Ele só faz Coisas Que já Está feito É coisa Que ele Vê Ele quer copiar Mas o que faz As coisas Acontecer Na vida Do ser humano De uma pessoa De uma família É o poder De Deus Que está Agindo Na vida De cada um Daqueles que busca E clama Aqueles que choram Aqueles que estão Sempre buscando A presença De Deus Assim Deus Age Irmãos É assim Que Deus Trabalha Nós Não somos Nada O que é Um ser humano Não aguenta Uma dor de barriga Não aguenta Nada É Se não for Deus Na nossa Causa O que seria De nós É Irmãos Olha Eu não usei Nada daqui Ainda Se eu for Falar daqui Então vai A noite Inteira Não vou Nem usar Só usei Uma parte Aqui no Fizinho Vale De ossos Tem coisa Irmãos Que parece Impossível Ao olhar Do homem As vezes a pessoa Olha a situação E acha Que Não tem Mais É impossível Mas não é Não é Impossível As coisas Só se tornam Impossíveis Quando nós Olhamos com os olhos Carnais E nós vamos Enxergar tudo Impossível Quando nós Começamos Olhar As coisas Com os olhos Da carne Você vai Encontrar Tanta dificuldade E tanto Meio Que não vai Dar certo Que você Até desanima Mas quando você Começa A olhar Pelo olhar Do Espírito Você começa A olhar Além Daquilo que você Está vendo A dimensão É muito maior E você Então começa A ver A solução Das coisas Na sua vida Amém Igreja Pode glorificar Igreja Que eu vou beber Uma aguinha Aqui Glória Deus Aleluia Glória Deus Aleluia Deixa eu ver Alguma coisa Aqui Oh glória Eu ainda vou Aprender Nesse celular Irmão Eu falei Para o pastor Amém Que eu vou Comprar um tablet Para mim E vou começar A mexer Nesse negócio Vai ser muito Mais fácil Do que estar Escrevendo Olha Eu não sou Muito bom De escrever Não Mas olha Quanto Meu Senhor Jesus Que a gente Vai ficar Novo Então a gente Vai ter que Usar Esses meios Aqui Porque Muita coisa A gente vai Esquecendo Glória Deus Aleluia Irmão Jesus Uma vez Estava No lugar Chegou um homem Falou Olha Vai orar Pela minha filha Ela está Muito doente Está à beira Da morte De repente Chega um Emissário do diabo E já fala Olha Não adianta Mais orar Já está Morta Sua filha E Jesus Vai lá Vamos lá Chegou Na casa Lá A multidão Que estava Ali Tinha os Filhos Dos diabos Lá Que ainda Riram De Jesus A menina Já está Morta A menina Já morreu Não tem mais Jeito Já foi A morte Já levou Irmãos A morte Não leva Ninguém Porque o poder De Deus É muito grande Na vida Da pessoa Se Deus Falar Não Não A morte Não tem poder A vida Tem poder Sobre a Pessoa Porque a vida Vem de Deus Amém Chegou lá Jesus Chamou alguns Discípulos Entrou no quarto Lá Colocou as mãos Sobre a menina Orou Para a menina Declarou a vida A menina Sentou na cama E começou a falar Amém Igreja Tudo isso Irmãos Todas essas Coisas Foi notório Aquele povo Quantas pessoas Ali Porque era Multidão Que via Milagres Cura Mas nunca As pessoas Aceitavam Jesus A incredulidade Era grande As pessoas Não Não tinha no coração O toque E o poder De Deus Na vida Porque Não conhecia O poder De Deus E Deus Manifesta Para nós De graça Nos dias de hoje A palavra Viva Para nós Desfrutar Dessas bênçãos Desfrutar Dessa Dessa obra Magnífica Que Deus Operou Através de Jesus Servir Jesus Irmãos Não é Para qualquer Um Não A palavra Diz que Nós somos Chamados Tem Chamado E tem Escolhido O Chamado Jesus Chama É que nem As parábolas Da semente Quando Essa semente Foi lançada Lá Na beira Do caminho A semente Era a palavra Foi semeada Umas caiu Na beira Do caminho Outros caiu Lá no meio Da pedra Outros caiu Nos espinhos Outros Caiu Na boa Terra Deu Fruto É assim Nos dias De hoje Irmão É a mesma Coisa A palavra Está sendo Semeada Quantos Pastores Numa noite Como essa Estão Precando Que estão Na mesma Horária Ministrando A palavra Para multidões De pessoas Cabe quem? A você A mim A nós Ou essa palavra É de vida Eu quero Ah essa igreja Tem palavra Viva Eu quero Cuidado irmãos Que muitas igrejas Aí não está Com nada não Só prega Às vezes Prosperidade Mas salvação É pouco Prosperidade Não entra No céu Você pode Comprar o carrão Do ano Não vai Entra no céu Vai ficar Tudo aqui Não é nosso O que que você tem? Ah eu tenho Um carro Tenho uma casa Mentiros Não é seu Não é meu Quando eu morrer Não vai Dentro do caixão Ah mas eu tenho Aquele carro O carro Aí eu entendi Oh maravilha Né É gostoso Não é Pastor Amigo Não é fã Para Curitiba Carrão branquinho Que parecia uma prata Na estrada Oh glória Maravilha Coitado de Jesus Nem um jumentinho Para ele sentar Não tinha Rapaz Era a pé A pé Irmãos Aproveite esse momento Aproveite essa hora Deus está lhe dando Essa oportunidade Deus está lhe dando Uma oportunidade De você Arrecadar Bens Lá nos céus Faça sua poupança Lá nos céus Anuncie Pregue Fale Fale do amor De Deus Pastor Amigo Não vai pagar você não De jeito nenhum Você não vai receber Nada do pastor Amigo Por fazer isso E nem também Aqui nessa terra Você vai receber Lá As obras E a fé Ainda falei para A esposa do irmão João Ali no portão Falei olha Fé e obra Tem que andar junto Por que fé e obra? Porque a obra Ela vai complementar A sua fé E você vai fazer obra Deus está anotando Lá no livro de João Fala a respeito Da ressurreição Nos últimos dias Aquele que não comer do pão E não beber Do sangue Do cordeiro Não terá direito A ressurreição Irmão Você já pensou Quantos milhões E milhões De pessoas Que ainda não Conhece Jesus Que não sabe ainda Que caminho seguir Tem vários caminhos Mas a palavra de Deus Não nos mostra Só dois caminhos Ou é vida Ou é morte Ou você vai Para a salvação Para o julgamento E salvação Ou você vai Para a morte eterna Não tem escapatória É o caminho Nós temos que fazer aqui É a mesma coisa De uma pessoa Que, né Começa os seus estudos Com o intuito De se formar Alguma coisa na vida Nós somos diferentes Que nós estamos aqui Formando um caminho Para nós chegar Até o juízo E receber a palavra de Deus Vinde bendito de meu Pai Amém Olha que palavra Mais doce Vinde Não é o Deus Seu que vai falar não Nem o pastor Não é não Essa palavra Vai sair da boca De Jesus Vinde bendito De meu Pai Vinde pastor Bendito do meu Pai Vinde Aí sim Aí Nós estamos Tranquilos Agora Aqueles que Que não recebeu Essa palavra Apartagem de mim Que eu não te conheço Não Ah, mas Jesus O Senhor não viu Eu lá na igreja O pastor Uma vez só Ah, mas eu ia Eu fui uma vez lá Ah, na outra Também fui Ah, pastor Jesus Quando tinha pastor Revelando lá Eu ia lá correndo Para receber a revelação Aí Jesus Falava Mas Você só ficou Na revelação Oh Espírito Santo Fala mesmo Senhor Vai falando Eu estou Já Nove e vinte Já o relógio É inimigo Preciso correr Irmãos Não corra Atrás De coisas Reveladas Quando Deus Quiser falar Ele vai falar Com você Com você Ele não vai Ficar Falando assim Não Porque revelação É bem pouco Nos dias de hoje Pessoas com unção De revelação Porque a revelação Irmãos Às vezes Traz confusão Na mente das pessoas Não tem interpretação Direito E as pessoas Confundem Uma revelação E dá ansiedade E a ansiedade Faz a pessoa Perder a bênção Porque fica preocupada Não Ah, saiu a palavra Eu vou tomar posse Vai sair Vai vir Às vezes vem Mas às vezes Demora É Tem coisa Na Bíblia Que demora O homem não estava lá Na boca do poço Lá esperando Trinta e oito anos Lá E paralítico Não podia Se mover rápido E quando as águas Mexiam Ele queria Quando caia na água Lá Já tinha passado A vez Trinta e oito anos Quando Jesus Apareceu Quer ser curado Ah, Senhor Caro que quero Ixi, mas quando eu entro lá Saio moiado E não Só não saio curado Não tem ninguém Que me põe na hora Certinha lá Irmãos Não espere trinta e oito anos Não Jesus quer te abençoar hoje Amém, igreja? Jesus quer salvar Sua vida hoje Jesus quer Fazer parte Da sua vida hoje Jesus quer te dar Vida hoje Irmãos Não é amanhã Não é hoje Amanhã não pertence a nós Eu estou aqui pregando Quem sabe Hoje à noite Jesus me recolhe E eu vou lá para a glória E depois Quem quer ver eu Subindo aí Vamos ver Levante a mão Ah, irmão Você quer ver eu subir, né? É só uma descontraída Com a igreja, viu, irmão? Eu não quero ver ninguém subir, não Eu quero ver subir também Amém, igreja? Pode ficar à vontade, irmão Solta o braço Respira fundo Viu? Eu já não estou mais Já não estou mais com 18 anos, não, irmãos Irmão, já são 9h23 O que eu quero falar para você Nesta noite, irmão Finalizando essa palavra Fica firme Abençoa a sua igreja Abençoa o seu pastor Ande com ele Procura saber O que ele passa Vê a vida dele Muitas vezes ele está aqui rindo Mas muitas vezes tem coisa acontecendo Na igreja Ele está chorando nas madrugadas Ele está orando em seu favor Ele está falando em seu favor E muitas vezes Ele está recebendo lambada Murmurações Crítica Eu falo isso, irmão Porque eu tenho muito tempo de ministério E já vi muitas coisas em igreja Muitas traições Muitos falatórios Fuxicos Coisas diabólicas Que não levam a vida Leva a morte Aqueles que fuxica Que fala mal Leva a morte É morte na seta É morte de espírito Porque Isso aí não provém de Deus O que provém de Deus É vida É força É vida abundante Irmãos Amém, igreja? Então tome posse Dessa palavra Nesta noite Toma posse E a partir de hoje Eu vou ser uma nova criatura Eu vou fazer a vontade de Deus E Deus vai me usar Como um vaso Como uma varoa Na presença do Senhor Como um varão Na presença do Senhor Aí você vai ver Essa igreja O pastor Rodrigo Vai ter que aumentar a galeria Mais pra cá Comprar mais banco E por Viu, irmãos? Porque você vai fazer A sua parte Quantas pessoas aí Que estão às vezes Num ponto de onze E veio Né, porque Sabe que o povo mundano Comenta Vem, encontra uma colega Ih, rapaz Tá tudo ruim Tá tudo mal Tá, não vai bem Ah, aí Aconteceu tanta coisa Eu tô até deprimido Irmãos É nessas horas Que você tem que entrar De bicão Tá, de bicão Ah, não tá tudo mal não Fulano Jesus é bom Ele vai melhorar A sua situação Você já foi numa igreja Já pediu uma oração Tem pastor que tá orando Ele tá fazendo milagre E cura E tá revelando Palavra de vida Irmão O mundo tá carente Tem coisa acontecendo Que Olha, presta atenção Né Tava falando pra Pra aquele rapaz ali Que Cadê? Até foi embora Aquele rapaz Que fica sentado aí Marcelão Falei, ó Marcelão Tá acontecendo coisa Que nunca aconteceu Nesse país É um presidente Sair numa marcha Pra Jesus Isso é novidade Irmãos É novidade Então irmãos Toma posse dessa palavra Porque Deus quer fazer Obras maravilhosas Na sua família No seu lar No seu lar Quem tem Jesus No coração Tem tudo Amém? Eu vou parar por aqui Porque Eu já passei um minuto Eu falei que era Vamos nos colocar de pé Assim como Jesus Fez ressurreição Pra todo lado Irmãos Ele pode ressurgir Né Fazer Ressuscitar sonhos Que às vezes Tá parado aí No seu coração Ah, mas eu tinha um sonho De ter aquilo Ou ter uma casa Ou ter alguma coisa Ou algum propósito Que não aconteceu Tenha fé Porque o sonho Não morre Deus Ele tem guardado Em memória Tudo Da nossa vida Amém? Feche os seus olhos Agora Vamos fazer a oração Erga suas mãos Para o céu A mão erguida É sinal de Né De Autoridade Da palavra Pedido de palavra É autoridade de fé Senhor nosso Deus E Pai Nesta noite A tua palavra Senhor Vem e te encontro As minhas necessidades E as necessidades Dos teus filhos E Senhor Que nesta noite Eles tenham Senhor A benção completa Porque eu sei Que o teu Espírito Santo Vai falar Neste coração Vai falar Nesta mente Ó Pai Que muitas vezes Entrou aqui Nesta noite Entristecido Amargurado Mas vai sair Liberto Curado Livre Da opressão Livre de todo o mal E em nome de Jesus Ó Pai É o poder Ó Pai Que haja Que haja o desejo Ardente De a tua palavra Ser levada No coração De cada um Eu peço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Digam amém Viva a vida Amém Amém Declare isso Declare isso Viva a vida Amém Uma salva de palmas Para Jesus Amém